E aí pessoal, tudo bem? Aqui é a Cajiza e bem-vindos a mais uma vez, estamos aqui de volta com The Sims Freeplay Estamos aqui mais uma vez com The Sims Freeplay porque o que? Estamos no VEDA Se você não faz ideia do que é VEDA, assiste o vídeo do dia 1º de Agosto que eu postei aqui de The Sims Freeplay Que você vai entender tudo o que está acontecendo, mas explicando rapidamente, estamos tendo The Sims Freeplay todos os dias É o primeiro vídeo do canal, aliás, do dia aqui no canal, todos os dias The Sims Freeplay durante 30 dias, durante o mês de Agosto todinho Então, se você ainda não viu os outros episódios de The Sims Freeplay aqui do canal, link da playlist na descrição Uma coisa que eu queria, vou continuar aqui, que eu botei todo mundo para trabalhar da outra vez que eu estava jogando Quando eles estão indo ali, eu vou falar que eu estou um pouco triste, por quê? Porque não estou tendo as visualizações que eu gostaria, aliás, que eu estava tendo antes de Agosto, né? De Julho para trás, eu estava tendo muito mais visualizações do que eu estou tendo agora Então, eu estou um pouco triste, eu não sei se o YouTube não está entregando meus vídeos Eu não sei realmente o que está acontecendo Mas, comenta aqui abaixo se você está recebendo a notificação no seu celular, no seu e-mail Sobre os vídeos novos aqui do canal E no seu feed também, ali do YouTube Me fale, por favor, se você está recebendo todos os vídeos Se você não estiver recebendo as notificações do seu celular Eu vou deixar um vídeo aqui, ó, no izinho que vai aparecer aqui na tela Para você assistir e ver como faz para ativar o sininho e tudo mais Para você receber notificações de vídeos novos no seu celular Então, vamos jogar Olha só, a Bri, a Bri está brincando com a minha cara A Bri tem várias missões E agora, então, vamos fazer mais uma, né? Que é a missão aqui dos porões Então, vamos fazer Eu achei que já tinha feito Mas, vamos lá, acho que essa é a última Caso eu faça você mesmo Mesmo Porão dos Reis Conclua a nova missão de reforma E ganhe porões espaçosos, decorações icônicas e majestosas Baseadas no porão da... Eu estou meio ruim aqui no diálogo Mas, vamos lá E o batom do dia é este rosinha Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui na webcam Ó, que aprendi, que lindo O rosinha metálico, bem de boa Bem de boa também da Eudora, obviamente Que é este daqui, ó Ele é metálico, ele é lindo E chama Ice Rosé É um batom hidratante, muito ótimo, muito lindo Então, vamos começar a missão E vamos tentar fazer isso aqui mais rapidamente Eu não estou ouvindo o som, peraí Eu não estou ouvindo o som do jogo Nossa Cadê os efeitos sonoros? Preciso dos efeitos sonoros lindamente Agora sim, agora vamos lá Animar a Bri Bri, garota, faça você mesmo Está de volta à cidade sim Será que ela tem outro projeto de reforma Para o seu sim? Que empolgante Mas ela parece um pouco abatida Faça sim Animar a Bri no parque Acho que eu não tenho nenhum sim aqui Vamos trazer então Vamos trazer um sim diferente hoje Vamos trazer a Erin Erin vai animar a Bri lindamente Maravilhosa Vamos ver aqui São cinco minutos animando Vou tentar fazer essa missão aqui em tempo recorde Para não precisar cortar em dois vídeos Igual eu fiz na última missão, né? Acompanhe a Bri até a casa Faça você mesmo Toque a Bri para fazer assim e acompanhá-la Vamos lá Ir para a casa Faça você mesmo Como eu falei Vou tentar fazer muito rápido essas coisas, tá? Verifique o simbook em um computador Vamos verificar o simbook no computador da Bri Cadê o computador, Bri? Computador Aqui verificar o simbook São... Quantos minutos? Cadê? 45 minutos Verificando o computador Olha esse corão enorme Vamos ver aqui Vote obsessivamente em um computador Faça um sim obsessivamente Votar no computador Então vamos votar Obsessivamente durante Nove horas e meia Deus do céu, pera Aqui Cliquei nove horas e meia Votando obsessivamente no computador Participar da entrevista com o Bri Ah, Bri riria da empolgação do seu sim Tanto entusiasmo pode salvar o programa Faça o sim Dar uma entrevista Para a Bri na casa Faça você mesmo Vamos achar Bri aqui Bri está aqui linda e maravilhosa Bri, vem cá minha querida Participar da entrevista Para participar da entrevista A gente precisa de um dia inteirinho São 24 horas Participando da entrevista Beleza Elas vão fazer a entrevista lá fora Maravilhosas Maravilhosas Terminamos E agora O que mais? O que mais? Rapidez e agilidade Estudar o porão Na casa Faça você mesmo Tem algum x aqui Para a gente clicar Vamos estudar o porão Durante três horas e meia Estudando o porão aqui Beleza Beleza Terminamos E se você não viu Ontem eu postei O último vídeo de ontem Foi um vídeo do meu grupo De The Sims Free Play De The Sims 4 também No Facebook Vou deixar o link aqui na descrição Para você participar E pegar dicas Truques Cheetos Tudo Lendo maravilhoso De The Sims Free Play E também de The Sims 4 Beleza Beleza Momentos Zabar Que lindamente Brinquem com um animal de intimação Em casa O seu sim está bastante confiante De que eles já sabem Como fazer o porão Que não desmorone Ele precisa conversar Com especialistas em escavações Ele sabe onde encontrar Vá para casa E faça sim Brincar com seu animal de intimação Meu Deus Eu não tenho animal de intimação Deixa eu pegar todos os recursos Para quem estava perguntando Como pega todos os recursos De uma vez Tem que ser para assumir É só clicar Nesse botãozinho aqui Beleza Deixa eu achar aqui O pet shop Ó aqui Eu vou comprar um cachorro Vou comprar um cachorro Lindamente Cães Cães Vamos comprar um cachorro Pera Um pastor alemão Gosto Gosto de pastor alemão E eu vou dar um pastor alemão Ah vamos botar um pastor alemão Aqui para o Maradona Né Vamos comprar um pastor alemão Sim E agora Agora a gente vai lá para casa Pera Agora eu tenho um pastor alemão Que lindo Vamos brincar com ele Brincar Agora eu tenho um pastor alemão Agora eu tenho um pastor alemão Faça um animal de estimação Encontrar três tesouros Toque no animal E peça para ele encontrar tesouro Faça isso três vezes Cadê o meu cachorro? Eu perdi meu cachorro Cadê o meu cachorro? Cadê o meu cachorro? Oh meu Deus Cadê o cachorro? Sumiu Achei o cachorro Meu Deus do céu Eu não sabia onde estava o meu cachorro Ele foi cavar lindamente Pera Ah eu posso renomeá-lo Eu não quero renomear não Deixa ele assim mesmo né Ah eu acho que ele está selecionado Tem isso também? Brincou com a minha cara Brincou comigo Vamos botar aqui ó Ele tem que encontrar um tesouro Três vezes Já foi? Ah meu Deus Tem que esperar? Como é que é? Eu acho que tem que esperar Demora horas Olha só O povo está envelhecendo bem rápido né Eu acho que essa aqui já vai morrer Uhum Eu acho que ela vai morrer lindamente Não lindamente Vocês entenderam? Vocês entenderam? Vocês sabia? Vocês entenderam Encontrar tesouro A gente tem que esperar lindamente aqui Ele iria encontrar o tesouro em algum lugar Olha só Eu acho que ele já fez isso três vezes hein Fez Que lindo Que lindo Saiu correndo Certo segredo para cavale a pátria na frente da outra Faça sim Compartilhar seu conhecimento com o Bri Na casa Faça você mesmo Vamos lá Para casa Faça você mesmo com o Bri Falar com o Bri Deixa só eu achar ela lindamente né Aqui Maravilhosa Compartilhar conhecimento durante 14 horas e 30 minutos Terminamos Perguntar a Bri sobre a pesquisa Vamos perguntar para a Bri sobre a pesquisa A Bri Ela anda pela casa o tempo inteiro Ela não fica quieta 35 minutos Perguntando aí para a Bri Alguma coisa que eu já esqueci Caramba A Bri desmaiou nos braços Seu sim resmungou alguma coisa Sobre morangos Ela deve ter andado Ela deve ter andado Tá bom Faça sim Cultivar alguns morangos Para a Bri na casa Você faça você mesmo Vamos cultivar morangos Cadê os morangos Morangos Lindo 24 horas Cultivar os morangos Já vamos pegar os morangos Ixi Maria Deu ruim ali hein Ó Planta carnívora Hodes Beleza né Tudo bem Vamos lá Fazer uma dose dupla Dupla de café Vamos fazer uma dose dupla De café Dose dupla Maravilhoso Maravilhoso Olha lá Tô indo lá A casa da Bri É cheia de esporta Cheia de esporta É tensa É complicado isso aí Olha só Fazendo uma dose dupla De café Durante um minuto Um minuto Fazendo o café Levar comida para abrir Faça você levar os morangos E o café para abrir Na casa Você é você mesmo Toda vez eu falo errado Esse nome né Impressionante Vamos achar a Bri Achei Dar comida Durante 12 horas e meia Olha só Estava bem perto de casa A Bri Tá meio triste né Tá meio estranha Sei lá Bom que as duas já vão comer Lindas e maravilhosas Não é mesmo Pronto E agora Descins E agora Contar piada para a Bri Vamos contar uma piada para a Bri Lindamente Lindamente Contamos a piada Construir um porão A Bri voltou ao normal É hora de fazer a reforma do porão Vá para casa Construa o cômodo de porão Abra a loja Encontra a guia porões E siga as instruções Para construí-lo Vamos fazer um porão Na casa Da Razel Da idosa Que vai morrer Ela vai morrer gente Oh meu Deus Vamos ver ela morrendo Não Não vou matar ela agora não Vou fazer só um porão Na sua casa senhora Só um porãozinho Que lindamente Tá bom Para construir Segure a raiva Gaste Em qualquer lugar do chão Verde significa Que o cômodo pode ser feito E não sei o que Pode ser Significa Não pode Então eu vou fazer aqui Porão aqui Yes Fiz porão lindamente E agora E agora Compre imóveis e eletrônicos Olha só esse espaço novo Subterrâneo Se você nunca imaginou Gaste 2 mil simoleons Imóveis Para o porão Você precisa concluir a missão Ok Ok Eu não quero construir Coisas Vamos botar um telefone Maratona de filmes Maratona de filmes na Suprema TV Faça assim Assistir Maratona de filmes Suprema Ok É Vou subir E eu precisava botar uma sim aqui Porque se eu clicar na senhora ali Vai dar certo né Vamos trazer o Ryan Para cá Botar ele para assistir a TV aqui Maratona de filmes Supremo Por Dezenove horas Eu vou deixar para matar a senhora Aqui num próximo episódio Não é mesmo Entre em contato com o Bri Faça o sim Entre em contato com o Bri Na casa faça você mesmo Vamos voltar para casa Senhor Você pode ir embora Tá Pode ir embora Obrigada De nada Agora Vamos falar com o Bri Aqui A Bri chegou Falar durante Quatro horas e meia Tempo horrores Ei mano Tempo horrores Abraçar Bri Sim o episódio está concluído Bri gostou de trabalhar com o seu sim novamente Os fãs estão empolgados com o episódio do porão Vamos dar um abraço na Bri Abraçando Bri Lindamente Olha só Minha amiga Né A gente já está amigas já Porque Três dias já Jogando com a Bri Tenso Uh Faça todos saírem da casa Agora vai embora Maravilhosa E eu acho que vai acabar aqui Não é mesmo Olha só Fomos embora Tarefa concluída E Não Ainda não Se você não consegue parar de pensar na Bri Ela acha que poderia fazer mais para salvar as casas Faça você mesmo É um ótimo programa Vamos para um computador Você não tem computador Niga Vamos comprar um computador para você Pronto Agora você tem um computador Não é mesmo Vamos aqui Agitar fãs Dezesseis horas e meia agitando os fãs Agora sim Agora você pode construir e personalizar porões Pequenos depósitos Um vaso Domínio subterrâneo A escolha é sua Abra a loja e comece a construir seguindo as instruções Parabéns Agora A casa você mesmo pode ser construída em qualquer um dos seus lotes Mantenha a casa como Abrir gosta Ou personalize-a Com suas habilidades Agora tem a casa Faça você mesmo Deixa eu receber aqui minhas recompensas Espera aí E a gente vai lá construir a casa Faça você mesmo Vamos lá Cidade Deixa eu pegar um terreno aqui Bão Deixa eu ver um terreno bom Ó Aqui tem um terreno bom Vou desbloquear aqui E botar a casa da Abrir Enquanto ela está grátis Não é mesmo? Olha só A casa gigantona Sim Vamos construir essa casa 72 horas Ah Que lindo Tem que adicionar um sim Vou alojar um novo sim Porque a velha vai morrer E vai ficar meio desfalcada Então vamos pegar um sim aqui Queria fazer a Abrir Mas eu não vou conseguir fazer ela Não vou conseguir Então eu vou colocar uns Uns trajes aqui de boas mesmo Olha só Estou com roupas Que de veraneio Que eu comprei lindamente Meus trajes de veraneio Uhum Está à venda R$19,90 na loja Do The Sims Ah Que lindo Vamos trocar esse cabelinho E eu vou pôr um chapéu Se eu consigo ficar de chapéu com esse cabelo Deixa eu ver Não consegue Ela só fica esse cabelo feio Está linda Ah Que linda Ela que vai morar lá na casa da Abrir Essa vai ser a nova Abrir Abrir Sem o uniforme de trabalho Olha que linda Chegou Maravilhosa A casa da Abrir Maravilhosa Olha só Vamos girar E tirar o zoom Porque esse negócio não gira sem zoom Olha que linda A casa da Abrir Muito linda A casa da Abrir Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueçam de avaliar o vídeo Clicando em gostei De se inscrever aqui no canal Casinha seja uma inscrita Ou inscrito de comentar aqui abaixo Se vocês estão gostando do Veda E comenta também Se você está recebendo as notificações Dos novos vídeos No seu celular No seu e-mail Se você não tiver Me avisa por favor E ativa o sininho No seu celular Tá bom Beijo E até o próximo vídeo Tchau